Bom dia meus amigos, quero mostrar pra vocês aqui essa plantinha, levantei ela da terra, tirei ela do vaso, ainda estava lotada, numa cuia, eu tirei pra fazer o levantamento do caldex dela, é uma plantinha que eu trabalho ela desde pequenininha, essas raízes, eu fiz uma poda radical na sua raiz, quando ela era novinha, pra que eu viesse trabalhando raízes aranha, a gente conhece como raiz aranha, aí o que acontece, algumas raízes apodreceram, e eu tive que tirar as raízes que ficaram podres, e aí ficaram apenas essas raízes aqui que eu fui trabalhando, fui fazendo essa torçãozinha, enrolando elas umas nas outras, pra ir formando o caldex diferenciado. Então elas estavam na cuia, passou esse inverno todo na cuia, eu não mexi, porque estava chovendo, já sabia, as raízes já estavam saindo embaixo, aí eu tirei ela da cuia, aí quando eu tirei, ainda bem que ela não tem nenhuma podridão, vocês podem observar aí, as raízes estão super saudáveis, mas ela teve uma podridão nesse inverno, aqui já tinha sido uma podridão que eu tinha tratado, há dois anos né, e ela tinha tido realmente voltado uma podridão aqui, aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas ela se curou, que foi aqui na base, não sei se está dando pra vocês verem direito, tirar aqui um pouquinho, pronto. Esse preto aí é apenas uma casca, porque ela se autofurou né, como eu tenho dito pra vocês, às vezes a planta sofre as podridões, e a gente não trata, mas ela faz o processo de cicatrização. Quando a planta, ela já está bem saudável né, tipo assim, já é bem alimentada, ela tem condição de se auto recuperar, então eu quero mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Ficou ocado aqui, né, apodreceu, isso aqui já está tudo seco já, está tudo cicatrizado, eu queria mostrar pra vocês como é que funciona, olha. Todas as, todas, essa parte de baixo, do meio, essa parte do meio, ela teve essa podridão, e aí ela cicatrizou né, vamos ver se dá pra mostrar bem direitinho pra vocês né. Isso aqui é só casca, está tudo cicatrizado, não vou mexer pra não ferir nada né, mas a gente observa, que ela fez a sua auto cicatrização né, só pra mostrar pra vocês. O que é que eu vou fazer com ela né, eu tirei ela, como eu disse pra vocês, tirei ela da cuia, e agora eu vou fazer a limpeza de raiz, porque eu quero replantá-la. Ela está com 4 dias, que ela está aqui fora da terra, agora eu vou começar a fazer a limpeza das raízes, as raízes que eu quero, que vão ficar acima quando eu for fazer o replante, e aí eu vou replantar. Eu vou fazer aqui as limpezas das raízes, depois eu volto gravando pra vocês o finalzinho desse trabalho, desse processo. É isso aí, a gente volta daqui a pouco, só pra mostrar pra vocês como ela vai ficar depois que eu fizer essa limpeza dessas raízes aqui, que eu não vou querer, né. Elas vão ficar acima do substrato, aí as raízes que eu não quero eu vou tirando, deixando só as que eu vou replantar. Provavelmente eu vou replantar daqui né, pra baixo, que ela está deitada aqui. E aí daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado. Mostrando aqui pra vocês né, o resultado. Nós estamos tirando aqui as raízes, aqui já são as raízes que eu tirei. Aí eu estou selando aqui com talco, talco de pé né, antisséptico. Então já tirei quase todas as raízes, estou quase finalizando aqui o processo. Tá limpeza, está faltando só uma raiz aqui, porque eu deixei pra demonstrar pra vocês como a gente vai fazer esse procedimento né. Eu esqueci de avisar pra vocês no início, que eu vou usar aqui como, é... esterilizando a nossa faquinha né, preferi usar essa faquinha aqui de ponta. Porque ela é uma faquinha que já alcança os locais mais escondidos. E aí eu estou esterilizando com água sanitária. Então eu coloquei a metade de água aqui no pote e completei com água sanitária. Aí a gente vai cortando e vai enfiando a faquinha aqui dentro. E selei com esse talco né, o talco barla. Então a gente vai fazendo esse procedimento e vai cortando. Por que que a gente faz... Por que que a gente deixa pra fazer depois de quatro dias né. Deixei justamente uma raiz aqui pra finalizar. pra mostrar pra vocês. Essa daqui, tá faltando finalizar essa. As outras todas eu já tirei, já selei os cortes. Isso aqui já é de outra raiz. Estão quase todos selados com talco. Por que que eu deixei essa raiz aqui pra mostrar pra vocês. Por que que eu deixo ela fazer esse processo de limpeza dessas raízes. Após quatro dias quando eu tiro ela da terra. Porque ela fica bem desidratada. Então quando você vai dar o corte. Estou mostrando pra vocês aqui. Eu estou secando com esse paninho aqui. Esse paninho de... Parecido com aqueles paninhos de... De cozinha né. Então por que que... Que eu deixei né. Vou mostrar pra vocês aqui. Se eu tivesse tirado ela da terra. E imediatamente feito a limpeza das raízes. O que que ia acontecer. Quando eu cortasse uma raiz dessa aqui. Como eu estou fazendo aqui agora. A seiva ia sair. Imediatamente. Mas como eu estou fazendo aqui. Depois de quatro dias né. Que eu estou cortando aqui ela. Depois de quatro dias. O que que acontece. Ela não solta muito seiva. Porque ela já está bem desidratada. Então o ferimento não tem tanta seiva. Como vocês podem observar aí. Estou focando aqui para vocês verem. Fica bem sequinho. Sai pouca seiva. Aí quando... Aí você vem aqui com... O talco. E faz... É... Essa cobertura né. Então... Quando você faz isso aqui. Não sai muita seiva. Por isso que eu deixei para fazer. Quatro dias depois. Né. O... O... Procedimento dos cortes. É importante que a sua faquinha seja bem afiada. Para que não traga nenhum problema na hora de você cortar. Colocou. Cortou. Né. E aí você vem com... O talco. Vai fazendo aqui... A selagem do corte que você fez. E aqui ela vai cicatrizar. Quando ela estiver bem cicatrizada. Aí aqui você vai plantar... Na terra novamente. Aqui você vai fazendo esse cortinho aqui. Estou gravando aqui com... Para vocês verem né. Como é que a gente faz esse procedimento. E aí... Estando bem cicatrizado. É que você vai... Plantar a sua plantinha. Então... Só para demonstrar para vocês. O porquê. Que eu só faço depois de quatro dias né. Porque ela fica... Bem... Não perde tanta seiva. Ela fica mais desidratada. Aí você vai só colocando o talquinho. E aí você vai... Fechando os cortes né. Que isso é muito importante. Não se esqueçam. Quando você for cortar a sua plantinha. Você tem que selar bem selado. O ferimento. Para não trazer nenhum problema. Estou cortando aqui. Esse aqui porque... Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Por causa que estou só com a mão né. Mas aqui só para vocês verem. Como é que a gente faz esse procedimento aqui. Muito simples. É um pouco demorado. Porque você vai tirando as raízes que você não quer. Né. E aí você vai... Cicatrizando ao mesmo tempo. Agora deu focou legal. Deu para ver né. Como é que a gente faz. Tirando as raízes daqui. Tirando as raízes daqui. E vai levantando aqui a raiz. Você pode fazer esse trabalho. Quando você está... Com ela desidratada. Você pode mexer nas raízes. Você pode abrir. Não acontece de você quebrar a raiz. Nenhuma raiz né. Você pode ir movimentando. Mostrando para vocês o... O fundo né. Que é... Que foi essa podridão que ela teve lá. Mas ela está bem. Aqui essas raízes eu vou tirar. Né. E aí vai dar certo. Então só vou mostrar para vocês. Qual é o procedimento né. Já temos alguns vídeos. Fazendo isso. E aqui. Só para vocês verem. Essa raizinha aqui. Eu vou tirar para vocês verem. Só faço isso aqui ó. Aí a faca cortou. Cortou a raiz. Aí a gente tira fora. E vem com o talco. E cobre o ferimento. E assim a gente vai fazendo com todas as raízes que você não quer. Você vai tirando. E vai colocando talco. Se ela tivesse recém tirada do vaso. Ela ia sair muita seiva. Por isso que eu estou fazendo aqui. Ela já está com quatro dias. Que está aqui. Desidratada né. Pendurada. E está dando para me fazer. Esse aqui é o nosso resultado. A nossa plantinha. Depilada. Tirei todas as raízes que eu não ia querer. As raízes fininhas. Tirei todas. Agora eu vou deixar ela no ponto de replantar. E aí. Eu vou agora. Deixar ela. Pendurada mais três dias. Para que ela possa secar esses ferimentos né. Cicatrizar. Os ferimentos que eu fiz. E aí. Após esses três dias. Eu faço o replante. Dela. No novo substrato né. Fiz alguns cortes. Que vocês podem observar aí. Eu coloquei. O talquinho né. Esses cortes precisam cicatrizar. Não tem problema nenhum. De ela ficar dez dias fora da terra. Porque ela é uma planta adulta. Pode deixar sem medo. E aí. Após os três dias. Que ela vai. Ela não teve nenhuma podridão né. A única podridão que ela teve. Foi essa que ela mesmo cicatrizou. Que eu já mostrei para vocês. Ela fez essa. Autocicatrizou. A única podridão que ela teve. As raízes estavam bem. Limpinhas. Sem nenhum problema. Então. Agora é só deixar ela descansar um pouco. Se recuperar dos cortes. Essa aqui foi as raízes que eu tirei. E depois a gente faz o replante né. Então. Se você gostou do nosso conteúdo né. Já quero pedir que você deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Chegou agora. Se inscreva. Clique aí no sininho. Para que você possa estar recebendo notificações. De novos vídeos. Que a gente poderá estar postando. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Até lá.